Conselho-Ministro aprova a medida da curto prazo de mitigação do seu impacto do crise econômico na Bemoso, Tamba Covid-19 e a âmbito Plano Recuperação Econômica. A medida da curto prazo de um objetivo principal é o apoio à necessidade básica para a cidadão CIRA, no apoio ao trabalhador CIRA e ao setor informal, mantém o posto do trabalho CIRA em rendimento, não mantém a empresa CIRA e a mercado. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães informa apoio à necessidade básica para o salário cidadão sireniano, mais B.C. oferece B.M.Roto. Além de apoio à necessidade básica, o governo M.C. oferece Voucher, Rodifacilita, uma C.C.Roto, a torre transação C.R.N.B.M.A.C.I.R. precisa. Em aprovação russa, proposta de B.M.R.C. comissão de recuperação econômica, no governo decidiu contribuir ao salário alimentar e C.R.A.R.A.E. para não serão segura de saúde e saúde e saúde e saúde. Exemplo de cuidado, sobely como o alcoo, a C.R.A.R.A.M.A.C. comissão para as proteções e saúde e saúde. O governo Criamos o apoio para o trabalhador, o setor informal e o cria subsídio equivalente ao porcento nem nulo o valor de remuneração convencional na base de incidência contributiva o primeiro escalão. A adesão facultativa para o regime contributivo de segurança socialmente durante o fulano de outubro, novembro e dezembro. Jacinta Gonçalves, Aniceito Leite, Dímen.